Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mercado e Companhia nesta sexta-feira, 31 de julho. Vamos aos destaques de hoje? Preço do milho em São Paulo volta a romper os R$ 50,00, mesmo com o avanço da colheita no país. Fundo Rural, pela quarta vez receita, altera prazo para notificação da regularização de débitos. O Senado aprova medida provisória com mini-reforma do setor portuário durante pandemia. Texto vai para sanção presidencial. Na previsão do tempo, agosto começa mais seco e a gente te conta em quais regiões a chuva vai ficar abaixo da média. Fique por aí, Mercado e Companhia já está no ar. Mesmo em período de colheita, os preços do milho em São Paulo voltaram a romper o patamar dos R$ 50,00, de acordo com a Safras e Mercado. Segundo a consultoria Safras e Mercado, os preços do milho base Campinas-São Paulo chegaram a R$ 53,00 no fechamento de ontem. Dados do CPEA apontam alta para o cereal, que subiu 1,37% e atingiu os R$ 50,00 e R$ 47,00. É a primeira vez em mais de 20 dias que o valor rompe a barreira dos R$ 50,00. A valorização também é observada no mercado futuro. Na B3, o vencimento para setembro fechou acima dos R$ 49,00, o maior valor desde o início da negociação do contrato em 23 de julho do ano passado. Vamos aos preços mais praticados do milho no dia anterior, que servem de referência para os negócios de hoje. Veja só, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 52,50 a saca. No Paraná, R$ 47,00. Campinas-São Paulo, R$ 53,00. E Mato Grosso, R$ 38,00. Nos portos, o milho também valorizado, lá em Santos, R$ 51,00. E no porto de Paranaguá, R$ 50,00. Vamos conversar com o analista de mercado da Brandalize Consult, o Vlamir Brandalize, para entender melhor esse cenário. Boa tarde, Brandalize, quais são os principais motivos que justificam esses preços valorizados do milho em todo o país? Boa tarde, direto aí de Curitiba. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha, Antônio, o fator principal é que a comercialização da safra do milho esse ano está bem adiantada. Então, a colheita já vai para a reta final no Mato Grosso, a comercialização já está na faixa de 70% da safra, então vai restando pouco para ser negociado. E os produtores que têm milho estão esperando mais, então estão esperando níveis maiores. Eles querem acima de R$ 55,00 nos portos, eles querem patamares mais fortes aí, porque sabem que tem pouco milho para negociar nesse segundo semestre, então o mercado segue firme. Tivemos negócios nos portos aí na faixa de R$ 52,00 essa semana, como teve em Paranaguá, para o milho entregue em setembro. E o mercado é muito comprador nos portos, então ele está dando prêmios cada dia maiores, então isso acaba refletindo internamente. E como a colheita, ela agora, nos próximos dias, ela vai adiantar rapidamente para o final, nós vamos ter aí uma pouca pressão de venda. E obriga as indústrias a pagar um pouquinho mais pelo milho aí, que é o que a gente acredita que vai acontecer nesse segundo semestre. Pois é, eu lembro de uma entrevista que você deu aqui no Mercado e Companhia, provavelmente para a Kellen, Brandalize, falando que nós tivemos no primeiro semestre um volume de exportação de milho muito baixa, né? E que a expectativa é que nesse segundo semestre a gente tivesse que atingir aí um patamar, se não me falha de memória, de 40 milhões de toneladas, algo parecido. Como é que tem se comportado o volume de exportação de milho nesse segundo semestre, embora a gente tenha passado só o mês de julho aí? Olha, esse mês de julho os negócios começaram a crescer. Somente na semana passada, nós tivemos aí um embarque de 1 milhão de toneladas de milho nos portos brasileiros. E a expectativa é que agora, nessa semana aí, já o embarque chegue próximo de 2 milhões de toneladas, aí só na semana. Então, esse mês de julho provavelmente vai passar de 5 milhões de toneladas embarcadas e agora o ritmo de exportação vai ser acelerado, né? Porque a maior parte desse milho que está negociado, ele está negociado na exportação para embarques agora em agosto, setembro e outubro. E tem muito interesse ainda de compradores aí para os meses seguintes, né? Até outubro, novembro. Esse ano nós temos uma situação diferente no mercado internacional. Temos a China comprando muito milho. Ela hoje comprou quase 2 milhões de toneladas de milho nos Estados Unidos. As projeções do USDA para a China, só para te dar uma ideia, Antônio, era de 7 milhões de toneladas de importação no ano pela China. E como a China está passando por uma situação de demanda crescente e estoques baixos esse ano, os comentários apontam que as importações devem passar de 15 milhões de toneladas de milho. Então, a China vai passar a ser talvez o maior importador de milho esse ano, superando os tradicionais, que seriam Japão e México, que são os maiores compradores. E ela também está no mercado brasileiro. Então, esse é um fator que dá fôlego para as cotações agora em plena fase de colheita, não cair. O mercado está em leve alta, não estamos em alta forte, mas é uma leve alta em pleno período de colheita. Então, esse é favorável ao produtor e tudo vai indicando que o segundo semestre vai ser de mercado firme. Não vai ter muito espaço de baixa aí no milho, mesmo passando a colheita. É isso que eu queria te perguntar. Mesmo com uma safra aí boa, com mais de 100 milhões de toneladas, no meio do período de colheita, você acredita que esse patamar de preço pode ser sustentado até o final do ano, inclusive com possibilidade até de aumento? Olha, existe a possibilidade de avanço, sim. O mercado provavelmente vai puxar um pouquinho mais do que está. A comercialização da primeira safra já foi quase toda, então não tem muito milho da primeira safra de verão. A safrinha agora, como a gente apontou, já tem praticamente 70% dela negociada. Isso vai sobrando aí para o mercado brasileiro, pouco mais de 20 milhões de toneladas para serem negociadas nesse segundo semestre e as indústrias ainda precisam comprar um bom volume para atender o setor da ração. Temos que lembrar que o setor da ração está num ano bom. O segmento da carne na exportação está batendo o recorde histórico e isso vai continuar dando demanda. A gente está vendo o suíno em alto, o boi em alto, o frango. Os segmentos da carne estão positivos. O mercado é exportador e agora o segundo semestre espera-se que também no mercado interno melhora a demanda. E aí favorece o milho. Então, o milho, a tendência é ficar firme nesse segundo semestre. E esse cenário vale também para a soja, Brana Lise, por conta do nosso baixo estoque nesse momento, por conta de uma demanda maior da China, principalmente já comprando soja dos Estados Unidos. E me parece que até a gente está batendo um recorde de vendas antecipadas já da próxima safra de soja, é isso? Exatamente. Na safra atual, a comercialização já está acima de 90%. Temos aí menos de 12 milhões de toneladas para serem negociadas da safra colhida. É o menor volume histórico para esse momento de julho. Final de julho, normalmente, teríamos mais de 20 milhões de toneladas ainda de soja a ser negociada. E isso já adiantou também o ritmo da safrinha, da nova safra, que começa a ser plantada agora em setembro. Então, a safra de soja 2020-2021, nós já temos aí cerca de 40% dela negociada. Então, nas projeções aqui do escritório, nós estamos com 53 milhões de toneladas negociadas antecipadas. É o maior nível histórico de negociação antecipada para o mês de julho. E isso também acaba favorecendo o mercado, porque a gente vai vendo que tem muita demanda. Se está tendo muito negócio, porque está tendo consumo crescente, isso dá fôlego. E está dando fôlego para os prêmios. Os prêmios avançaram bastante nas últimas semanas. Os prêmios do momento estão aí entre 160 e 180 centavos acima de Chicago. É o maior nível do ano. E isso vai dando fôlego para os produtores que têm pela frente umas boas condições com a safra novamente com sucesso, que nem teve agora em 2020. Que bom, né? Que boas notícias aí você nos traz, Brandaliz. É um cenário realmente promissor aí para o produtor brasileiro. O Conselho Monetário Nacional anunciou ontem uma série de medidas que contemplam alguns produtores rurais, entre as quais a redução da taxa de juros do Pronaf para agricultores prejudicados pelo ciclone bomba e a alteração do prazo para decretar situação de emergência ou estado de calamidade pública em municípios afetados por seca ou estiagem com o objetivo de renegociar operações de crédito rural. Com a medida aprovada pelo CMN, os produtores atingidos pelo ciclone bomba vão acessar as linhas de crédito para custeio e investimento do Pronaf com as menores taxas de juros aplicadas no programa, que são de 2,75% ao ano. Outra medida foi o aumento dos limites de financiamento ao amparo da linha crédito de industrialização para a agroindústria familiar, passando de R$ 45 mil para R$ 60 mil na pessoa física, de R$ 210 mil para R$ 300 mil no empreendimento familiar rural pessoa jurídica, de R$ 15 milhões para R$ 20 milhões na cooperativa singular e de R$ 30 milhões para R$ 40 milhões na cooperativa central. O Conselho ainda alterou o prazo para decretar situação de emergência ou estado de calamidade pública em municípios afetados por seca ou estiagem com o objetivo de renegociar operações de crédito rural. Agora, as renegociações vão alcançar municípios que decretaram emergência ou calamidade no período de 20 de dezembro de 2019 a 30 de junho de 2020. Antes, o intervalo era entre 1º de janeiro a 9 de abril deste ano. E hoje, junto à ministra Tereza Cristina, o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo no Ministério da Agricultura, Fernando Schoenck, esteve reunido com lideranças do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para tratar das medidas anunciadas pelo CMN. Para os detalhes dessa reunião, a gente conversa exatamente agora com o secretário, Fernando Schoenck. Boa tarde, secretário, aí direto de Brasília. Alguns municípios ainda ficaram de fora da resolução do Banco Central nas medidas de estiagem. O governo estuda alternativas para atender essas regiões? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, na verdade, nós atendemos o pleito da base, dos presidentes das federações, dos secretários da agricultura, e nós estávamos muito em contato com esse pessoal da estiagem. E só para vocês terem uma ideia, essa resolução de ontem, no Rio Grande do Sul, ela coloca para dentro das medidas da estiagem em 125 municípios, fora de Santa Catarina, Paraná, enfim, em todo o Brasil. Então, na nossa opinião e na avaliação que foi feita por toda a equipe técnica aqui do Ministério da Agricultura, nós praticamente resolvemos a questão da estiagem, com essa medida, fechando então o ciclo de auxílios, que foram muitos e trabalhosos, para vocês terem uma ideia, só essa questão da estiagem, ela vai impactar em torno de 310 milhões de reais do Ministério da Agricultura, para que a gente pudesse atender esses municípios, e nós acreditamos, e hoje de manhã estivemos conversando com várias lideranças desses dois estados, a ministra Tereza Cristina liderando esse debate, e todos muito satisfeitos com o atendimento dessa medida. Agora, Fernando, você diz aí que são 310 milhões de reais, já se tem uma estimativa de quantos produtores vão ser alcançados com esse auxílio aí? Nós não temos efetivamente esse número, porque isso depende muito, primeiro, do agricultor querer acessar essas medidas. O que nós estamos falando é que esses são os últimos municípios que declararam estado de emergência. A grande parte dos municípios produtores de soja, onde houve o maior impacto financeiro, eles estavam atendidos naquela primeira medida até o dia 8 de abril. E depois, a seca foi subida, o estado pegou áreas de fruticultura, pegou áreas com outras culturas, Santa Catarina, da mesma forma, mas nós tivemos que fazer uma avaliação do número de financiamentos e do número de produtores que estavam dentro desses outros municípios para poder fazer essa avaliação e do impacto que isso teria no Tesouro. Mas, independente do número de produtores, todos eles estarão cobertos por essa medida que foi anunciada hoje. E é possível a gente garantir aqui que esse acesso vai ser um acesso facilitado, com apoio dos bancos, sem muita burocracia. Quando é que, de fato, esse recurso vai poder ser acessado a esses produtores que necessitam, que foram afetados não só pela seca, mas também pelo tornado, pelo furacão, pelo ciclone bomba e também pela pandemia? Bom, é isso que o Ministério espera. Na verdade, nós tomamos essa decisão, a Secretaria de Política Agrícola, junto com o Ministério da Economia, e a operação agora acontece na POM. Justamente isso nós discutimos hoje de manhã, os secretários estaduais da Agricultura, junto com essas empresas de extensão, junto com as nossas superintendências, vão se reunir com as superintendências dos bancos, dos cooperativos e não cooperativos, para justamente facilitar esse processo de acesso a esses financiamentos. Tanto da estiagem, que muitos já acessaram e renegociaram essas dívidas, quanto a questão do ciclone bomba, onde nós, até numa medida bastante inédita, reduzimos a taxa de juros do Pronaf Investimento de 4% para 2,75%, com uma carência de 3 anos para a implementação e recuperação desses bananais, 3 anos para você poder fazer isso e mais 7 anos para pagar, 10 anos, atendendo justamente o pleito da ponta dos produtores, até porque nós estivemos nessas regiões aí visitando, para poder trazer a melhor solução que nós pudéssemos usar esses produtores aqui de Brasil. E a gente sente que a pandemia do novo coronavírus tem afetado muito, principalmente a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Em relação a essas medidas de isolamento social, de flexibilidade de algumas atividades, qual é o retrato que vocês fazem nesse momento, Fernando? Bom, nós, desde o início dessa pandemia, não paramos de trabalhar. O Ministério da Agricultura definiu, e nós temos aqui um comitê permanente de acompanhamento de crise, nós aqui na Secretaria da Agricultura Familiar criamos um disco de perda de alimento para poder fazer acompanhamento daquela produção que ficou represada em função do fechamento de restaurantes, bares, enfim. Isso afetou bastante algumas produções, queijo, mozzarela e outros. Mas a nossa avaliação é positiva dentro da agropecuária, dentro da própria agricultura familiar, porque nós estabelecemos vários protocolos do funcionamento de feiras rurais, do que efetivamente são atividades essenciais nesse funcionamento, para que o agro não parasse e o suprimento de alimentos para a sociedade brasileira também não fosse interrompido. Não só para a sociedade brasileira, as exportações também, e que abastece uma grande parte do mundo. Então, a nossa avaliação do Ministério é positiva, nós continuamos acompanhando, trabalhando junto ao agro, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa e nenhum tipo de problema. Tá certo. Fernando Schwanck, obrigado pela sua participação. A gente espera aqui do Canal Rural que essa medida realmente consiga atender esses produtores que foram afetados aí, não só por fatores climáticos, mas também por essa crise sanitária. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Uma boa tarde. Obrigado e nós também esperamos. Um grande abraço a todos. Bacana. A Receita Federal adiou pela quarta vez o prazo para notificações para regularização dos débitos referentes ao Fundo Rural. A nova data é 31 de agosto. Na prática, os produtores ganham mais tempo para calcularem os débitos do passivo até que o Supremo Tribunal Federal julgue mais uma vez a constitucionalidade da cobrança. O julgamento no STF está previsto para acontecer em agosto. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br Acesse canalrural.com.br Acesse canalrural.com.br